Se nos deixam, resumo do capítulo 75. Os pais de Mabel dizem que ela e Martim formam um excelente casal. Sozinhos, Mabel diz que está constrangida. Martim diz que sabe como são as mães. Mabel diz que Martim ficou estranho o dia todo e, embora esteja preocupada, sabe que há coisas que ele não quer compartilhar. Nesse instante, Martim revela que está assim, pois Alice está diferente com ele. Alice diz que não se importa com o que Sérgio diz e reitera que não confia nele. Sérgio pergunta se por conta de um deslize Alice irá condená-lo. Nesse instante, Alice diz que está de visita em sua casa porque ele trouxe a amante para viver ali. Sérgio diz que fez isso por amor, pois não se acostumou com a ideia dela ter outro homem. Alice diz que já estão divorciados e nem se importa com quantas mulheres ele dormiu enquanto estiveram casados. Alice reitera que o que quer é apenas abraçar Miranda pelo seu aniversário. Alice sai do escritório e Sérgio fica chateado. Alice volta para a sala e diz a Lucas que agora compreende o ódio dele por ela. Lucas diz que Alice é o retrato vivo do que sua mãe nunca teve. Alice diz que Lucas é um homem muito inteligente e sabe perfeitamente que ela não tinha culpa de nada. Lucas diz que Alice sempre teve tudo o que quis, enquanto Prudência não teve nada. Alice diz que agora não tem nada e nem por isso sai por aí cobrando dos outros. Lucas diz que já disse o que tinha para dizer e resolve ir embora. Martin conta a Mabel que Alice está dura e distante com ele. Mabel diz que ele deve compreender que Alice é uma senhora com filhos e um marido complicado. Martin conta que muitas vezes já se questionou se os dois dariam certo, mas garante que continuará persistindo com ela. Mabel diz que tem pena de vê-lo em uma situação tão complicada e o questiona porque foi se apaixonar por essa senhora, tendo tantas mulheres disponíveis. Todos cantam parabéns a Miranda. Eva diz a Julieta que ela está sobrando. Julieta diz que essa é a última vez que irá suportar grosserias de Eva. Yara confronta Moisés sobre ter omitido que Lucas era filho de Sérgio. Moisés diz que tentou impedir que Jorge levasse o processo adiante, mas foi em vão. Rebeca diz que Alice deve ter cuidado com Lucas, pois ele é perigoso. Rebeca reitera que Lucas pode tirar tudo o que é de Sérgio. Alice sai em defesa de Lucas e diz que Sérgio negou que tinha um filho e, por isso, o rancor de Lucas é compreensivo. Nesse instante, Eva aparece e pede a Alice que não exagere e reitera que o mundo está cheio de filhos bastardos. Eva reitera que basta três tequilas para que uma mulher seduza um homem. Eva reitera que Sérgio deveria estar muito bêbado por ter deixado se levar por prudência. Inconformada, Alice diz que a mãe segue defendendo Sérgio. Eva diz que a filha é muito ingênua e reitera que todos os homens são infiéis ou ela acha que Martim é diferente. Eva orienta que a filha abra os olhos e não se engane. Martim empresta seu carregador a Mabel e a agradece por tudo. Mabel se aproxima de Martim com o intuito de seduzi-lo. Martim a detém e a orienta a não estragarem a amizade. Mabel concorda. Lucas conta a prudência que foi a casa de Sérgio e contou a verdade para todos. Aflita, prudência pergunta a Lucas por que fez isso. Lucas explica que fez isso para humilhar Sérgio e para que ele morresse de vergonha. Prudência diz que Sérgio nunca irá perdoá-lo. Lucas explica que não quer o perdão de Sérgio, mas sim que a lei esteja ao seu lado. Miranda mostra a Alice as flores que ganhou de Diego. Rebeca surpreende Julieta ao sair do banheiro e pergunta quem é ela. Rebeca explica que é a mulher de Sérgio. Nesse instante, Rebeca se dá conta de que Julieta é a amante de Sérgio. Julieta se aproxima de Rebeca e pergunta o que deve fazer para que a respeitem na casa. Rebeca diz que ela não deveria estar ali e reitera que irá pedir para que a expulsem. Julieta diz que se ela fizer isso irá se arrepender. Rebeca volta para a sala e diz que na casa há uma mulher estranha que a ameaçou. Julieta fica furiosa com Rebeca e Sérgio explica que Rebeca sofre de Alzheimer. No quarto, Sérgio diz que o que Julieta fez com Rebeca foi imperdoável. Julieta pede perdão por não se comover com a enfermidade dos amigos de Sérgio. Sérgio diz que se os amigos não a interessam, ela deveria se interessar pelo vice-presidente da emissora, que é Fábio. Cínica, Julieta diz que a culpa pelo fracasso do aniversário de Miranda é dela e pergunta por que não falam de Lucas ou da empregada com quem ele dormiu. Sérgio a pede para não falar dos dois. Então Julieta diz que nessa casa todos a depreciam. Sérgio pergunta se ela irá fazer drama nesse momento. Debochada, Julieta diz que o único coitado ali é ele. Sérgio diz a Julieta que não a suporta. Então Julieta pergunta se ele suporta uma vida cheia de mentiras e um filho escondido. Eva diz a Alice que se ela vier a se casar com Martim, terá que se levantar de madrugada para se arrumar para que ele não veja o estrago da idade. Nesse instante, Alice recebe uma mensagem de Martim e faz uma chamada de vídeo com ele. Alice conta que houve muitos contratempos no aniversário de Miranda e depois irá contar. Martim diz que assim que chegar irá se encontrar com ela. Nesse instante, Mabel chama por Martim. Alice pergunta se os dois estavam no mesmo hotel. Martim diz que sim. Nesse instante, Mabel invade a chamada de vídeo de Martim e cumprimenta Alice. Com ciúmes, Alice desoe e resolve desligar. Ao encerrar a ligação, Alice verifica as redes sociais de Mabel e encontra uma foto com Martim. Durante o café, Miranda pergunta a Sérgio o que farão com um novo irmão. Sérgio diz que Lucas não é da família e irá cuidar dele. Julieta pergunta se Sérgio não considera os filhos sagrados e reitera que Lucas ganhou um processo de paternidade. Furioso, Sérgio sai da mesa. Mabel se retrata com Martim por ter tentado algo com ele. Martim diz que ama Alice e espera que isso não se repita. Os dois se abraçam. Nesse instante, Karina aparece e o observa. Na cadeia, Moisés começa a falar do relacionamento dele com Yara. Paulo diz que não quer saber de seus assuntos pessoais e reitera que não são amigos. Moisés pergunta se ele está com ciúmes. Nesse instante, Paulo o pega pelo pescoço e o pressiona contra as grades da cela. Sérgio diz a Julieta que o relacionamento entre os dois não está dando certo e a orienta a pegar suas coisas e voltar para seu apartamento. Julieta diz que a história novamente se repete, pois Sérgio engravidou a empregada, a demitiu e deixou seu filho sem pai. Sérgio começa a rir e diz que essa comparação é uma bobagem. Então, Julieta revela que espera um filho dele. Sérgio fica surpreso. Sérgio diz que não acredita nessa mentira que Julieta esteja grávida. Então, Julieta pega o teste de gravidez e lhe entrega. Sérgio pergunta se ela não estava se cuidando. Sérgio explica que usava um dispositivo interuterino e ele não funcionou. Sérgio diz que não esperava ter um filho agora. Sérgio diz que também não, ainda mais porque está à frente do seu próprio programa. Sérgio diz que os erros podem ser corrigidos e propõe que ela interrompa a gestação. Julieta sai e o deixa sozinha no quarto. Rebeca surpreende Martim e Alice se beijando. Rebeca pergunta quem é esse homem bonito. Então, Alice apresenta a Martim. Alice serve o café da manhã de Rebeca e lhe trata com muito carinho. Martim pergunta a Alice o que está acontecendo, pois sente uma situação instável. Moisés recrimina Paulo por tê-lo tratado mal. Paulo diz que não o quer como advogado. Moisés diz que o juiz não vê com bons olhos um detento que troque tanto de advogado. Moisés orienta que Paulo vá se acostumando, pois passará muitos anos na cadeia. Karina conta a Yara que um detento tentou matar Paulo e reitera que Paulo está muito agitado esses dias. Yara explica que é porque ele soube que ela irá se casar com Moisés. Yara explica que foi chantageada por Moisés a se casar com ele em troca da liberdade de Paulo. Karina diz que elas irão encontrar um assassino de Simão e não será preciso que ela se case com esse chantageador. Sérgio tenta convencer Julieta a mudar de ideia quanto a sua gestação. Julieta diz que não fará isso que Sérgio propõe e ressalta que ele já deu filhos a Alice, a empregada e agora é a sua vez.